Caros amigas e amigos empresários de tecnologia de informação, esta pandemia do Covid, que tem atingido toda a sociedade nos últimos meses, criando, inclusive, condições muito difíceis para as empresas operarem e subsistirem. Isto, obviamente, acabou levando à criação de duas medidas provisórias, mudando determinadas regras das relações de trabalho. Regras estas, que, umas diminuindo carga de trabalho, outras suspendendo contratos, outras criando formas remotas, enfim, inúmeras alterações nas leis trabalhistas. Veja que isto gerou inúmeras dúvidas por parte das empresas e a nossa assessoria jurídica esteve pronta para atender às consultas e prestar assessoria demandada pelas empresas para o entendimento e a melhor aplicação destas medidas. Para consolidar esta situação, negociamos, durante um longo período, com o sindicato laboral, com um termo aditivo à nossa convenção coletiva, que desse segurança jurídica às empresas. Segurança esta que vai aliviar determinados problemas que possam surgir no futuro por parte de demandas apresentadas por funcionários ou colaboradores eventualmente insatisfeitos. Isto tem sido um trabalho muito importante desenvolvido pelo sindicato através da sua assessoria jurídica. Mas eu queria lembrar que, para que isto realmente tenha efeito, nós precisamos do apoio político e do apoio econômico de todas as empresas. Isto é fundamental para a sobrevivência de nossa atividade. Eu queria lembrar sempre que, para ter vez, tem que ter voz. E, para ter voz, precisamos do seu apoio e da sua colaboração permanente, em todos os campos. Contamos com você e o sindicato poderá ser sempre demandado para atender às suas necessidades jurídicas. Muito obrigado e vamos continuar enfrentando esta situação de anormalidade que muito afeta a nossa sociedade.